Atenção, uma das maiores carteiras de criptomoedas foi hackeada, endereços foram expostos, vulnerabilidade, chaves privadas, gente perdendo dinheiro, então fica muito esperto a partir de agora. Eu vou te explicar o porquê, tá? Antes de tudo, meu nome é Marco, seja bem-vindo ao meu canal. Desde já eu te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações e deixa um like, isso de verdade me ajuda bastante, não te custa absolutamente nada. Primeiro link na descrição da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando meu link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Bom, sabemos que o correto não é você deixar Bitcoin, criptomoedas, enfim, em uma corretora. Só, salvo caso, em que você faz operação, você faz trade, daí você vai deixar uma parte da sua banca na corretora. Só que muita gente acaba confiando nas carteiras aí, de extensão de navegador ou de aplicativo, enfim, que não tem a sua chave física de acesso. E o que acontece é que uma das mais conhecidas carteiras acabou de ter um problema grave. Olha isso daqui. A carteira de criptomoedas Ed revelou no início dessa semana que um hacker conseguiu explorar uma vulnerabilidade crítica no aplicativo que lhe permitiu descobrir as chaves privadas de alguns usuários e roubar fundos. O caso foi descoberto quando um investidor entrou em contato com a equipe da Ed após ter todo o Bitcoin drenado da sua carteira de forma misteriosa. Ao investigar o caso, a empresa descobriu que a chave privada da Wallet havia sido comprometida, bem como as chaves de outras 2 mil carteiras do Ed, o que provou não se tratar de um incidente isolado. Após uma investigação mais aprofundada, apuramos que o aplicativo Ed continua, continha uma vulnerabilidade que vazaria chaves privadas assim que o usuário realizasse, não uma, mas ambas as ações a seguir. Então, a pessoa tinha que fazer isso daqui especificamente. A primeira ação que colocava em risco as chaves privadas era usar a função de comprar ou vender cripto através de uma lista de getaways de pagamento de terceiros vinculados à carteira Ed. Fazer isso registrava a chave privada não criptografada da carteira do usuário no disco do dispositivo. A segunda ação que abria a brecha para hackers era usar o recurso Upload Logs da carteira, que enviava logs para os servidores do Ed. Os logs incluíam chave privada do investidor se o upload fosse feito após a entrada em uma das opções de compra e venda. As chaves privadas dos usuários que executavam essas duas ações na carteira eram então expostas sem qualquer tipo de criptografia no servidor de logs do Ed. Ao acessar essas informações, os hackers conseguiam roubar o fundo dos investidores. Então, qual que é a ideia? Por que o pessoal fala tanto para você anotar as suas chaves privadas? Anotar num papel, papel, papel e não... Ah, vou anotar aqui no meu bloco de notas, no meu computador... Enfim, não é só você que de repente é usuário daquele site de vidraçaria, sabe? O Xvidros, né? E esses sites aí da arte de namorar sem roupa. Existem vários sites que eles contêm algum tipo de atividade maliciosa que pode ser instalada em seu computador, obviamente sem a sua autorização. E com isso, eles fazem um vasculhamento de todos os arquivos, seja TXT, Word e em vários formatos, para identificar qualquer tipo de combinação que seria compatível com a ideia de uma carteira de criptomoedas. Daí tem gente que ainda salva em Drive, né? Salva lá no Google Drive, no... Tem o One também da Microsoft... Não, One do Google, não. Enfim, tem o da Microsoft também, né? Então, de mesmo modo, se o cara perde o acesso ao e-mail, alguém acessa o e-mail dele, enfim, e consegue conectar, isso daí vai ter acesso à carteira de criptomoedas do cara. Por consequência, ele também pode perder dinheiro. Então, eu entendo que, cara, é caro, né? É caro uma carteira cripto. Deixa eu colocar aqui, ó. Cripto BR. Na hora da gravação desse vídeo, vamos dar uma breve bisoiada aqui. Então, olha só. Ah, não tem nem para vender aqui. Vira e mexe, eles estão fora de estoque, né? Mas... Aqui são cursos... Deixa eu ver. É, eles estão até sem estoque. Mas, enfim, normalmente é caro, tá? Ó, essa Ledger Stacks, é 2.700. Tudo bem que essa daqui é com telinha e a parada toda. Ah, essa daqui tá 7,97, tá? Pô, 800 pau. Tem muita gente que vai pôr 500 reais de criptomoedas, né? Ah, eu tenho 500 reais aí. 100 reais para investir em cripto. Daí não faz sentido, obviamente, você comprar uma carteira de 800. O pessoal aí da ultra segurança vai falar Não, mas e seu Bitcoin aí? Se as criptomoedas valorizarem muito? E esse dinheiro que é pouco, uma hora valer muita coisa? Né, cara? Vamos ser sinceros, né? Vamos ser justos aqui. Dependendo do valor, a gente não vai comprar criptomoedas. Mas eu sei que tem muita gente que tem muito dinheiro e o cara mete tudo em corretora, né? Ou então o cara comete essa cagada de usar até uma carteira online e ainda anota num bloco de nozes alguma coisa no computador. A partir do momento que alguém tem acesso ao computador, as primeiras coisas que eles fazem é varredura para ver se tem algum tipo de carteira salva ou dispositivo de carteira. E a melhor opção é sempre o acesso físico. E a segunda melhor opção é você usar uma carteira online, como uma MetaMask, por exemplo, com as palavras anotadas em um papel. Então, as pessoas acabam pecando por bobeira, tá? Por bobeira mesmo. Nesse caso aqui da Ed, foi um erro aí do aplicativo mesmo, tá? Então, a gente sabe que, para quem usa carteira de aplicativo, a sua segurança talvez seja mais alta do que dentro de uma corretora de criptomoedas, mas, né, se você tomar o devido cuidado, você não vai ter problemas, né? Então, se esse pessoal aqui que tinha essa carteira tivesse mandado para uma corretora online ou para uma corretora, uma P2P ou uma centralizada, enfim, para então fazer a negociação, seria melhor do que utilizar essas conexões aí no fim das contas, né? Mas, enfim, a melhor opção sempre vai ser a carteira com acesso físico. Mas, se você não tem essa carteira com acesso físico, né, a melhor opção é você usar essa carteira aí de navegador e tudo mais. E eu vou dizer um negócio, assim, que você não vai ver em outros canais, você não vai ver muito por aí, mas diversifique, tá? Diversifique a forma de você guardar suas criptomoedas. Não guarde uma carteira só. Cara, faz o seguinte, você não quer comprar uma carteira? Então, ó, você larga um... Ah, mas eu vou usar a corretora. Então, você guarda um pouco na Binance, um pouco na XYZ, um pouco na sei lá das quantas, né? Daí tem também a Metamask, tem a Edge, tem a Ronin, enfim, tenha todas essas carteiras aí, divida seu fundo o máximo que der, porque se você perder uma, você não vai perder toda a sua grana, tá certo? Bom, então com isso a gente encerra por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram, espero que a matéria tenha sido útil. Antes de ir embora, se inscreva aí no canal, ative o sino das notificações e deixa um like, tá? E lembrando aí que o primeiro link da descrição é da Binance e o segundo é referente ao robô de operações que eu utilizo, caso você queira conhecer. Tendo dito isso, valeu, até mais.